E aí E aí E aí E aí E aí O Luquinha chega mais aí Vem o bitbox pra mim vai O incêndio O incêndio Ah O que a gente tá fazendo? Tá fazendo palco Esse sombra de saudade eu devo estar como você Esperado a meia-noite pra postar que hoje tem De falar que hoje é dia de ver minha Seleção e uma hora antes do jogo Conferir a preleção e declaro Conletar a escalação do professor De ouvir a bruxa cantar com sua palmeira Sim senhor, vibração da torcida De ver o gomes a carreira do rabisco do bumbum Levando um tiro inteirinho em velocidade De o Rony pelas ponta correndo Do pitbull cortando o copo com um belo lançamento Da garra do Vina É raiz do uruguai das trombadas do Zé Derrubando os adversários monstros Everton no gol pegando até pensamento E dos murex da base aproveitando Seu momento fatiado a dolemato Corte seco do escarpa da cadência do Bruno Do Vitor Hugo as cabeçadas canteral Do Marcos Rocha L.A. no Fosso 9 Traferência e elegência da chegada do Pitocchi Tá fazendo falta que o coração Chega das curto saudade do chupão Tem uma pedra de escanteio curto Tá fazendo falta que o coração chega das curto Aí sai pra pé né irmã Escanteio curto? Tô com saudade E aí porca e alá Tudo verde com vocês? Saudade de você meu Palmeiras Tamo junto Tá fazendo falta em Palmeiras Que tudo seja gente logo Que tudo seja gente logo Que tudo seja gente logo Pra gente se encontrar Tá fazendo falta meu Palmeiras Que tudo seja gente logo Que a gente volte se encontrar É nóis Tá fazendo falta hein Palmeiras Que tudo passe logo Se a gente pra gente se encontrar novamente Que saudade que eu tô de ver o Palmeiras Tô com saudade até de ver o juiz roubando pro Corinthians Batendo aqueles freguês Batendo São Paulo Não vejo a hora de acabar essa quarentena Não aguento mais Esse escudo é minha devoção Ah Palmeiras Quanta falta tá fazendo hein? Tá fazendo falta hein Palmeiras Que tudo seja gente logo Pra gente poder se encontrar Avante palestra Um grande abraço do Jean do Verdão campeão É nóis Família Palmeiras Essa quarentena tá bem difícil né? Mas logo tudo isso vai passar aí Vai voltar ao normal Enviei os ovos do Verdão hein? Saudades Tchau Fazendo falta hein meu Palmeiras Que tudo seja gente logo Pra gente se encontrar Quão grande é a saudade que nós sentimos de você Palmeiras Mas confia em Deus A nossa curva de contaminação será reduzida Deus nos abençoará com uma vacina em breve E com certeza O mais rápido possível Nós estaremos juntos Pra se reencontrar Avante palestra Palmeiras Posso te pedir uma coisa? Eu nunca te pedi Com tanto amor Com tanto carinho Você tá fazendo tanta falta Volta logo cara Nós precisamos tanto de você Você não tem ideia É muito amor que a gente tem dentro da gente cara Volta por favor Aqui é um pedido singelo do Zé do canal Verdão MVVC Tá fazendo falta hein Palmeiras Que tudo isso passe o mais logo possível Pra gente poder se encontrar Avante Verdão Tá fazendo falta hein Palmeiras Que tudo seja gente logo Pra gente se encontrar É nóis Saudade Palmeiras Ô meu Palmeiras Tá fazendo falta hein Que tudo seja gente logo Pra gente voltar a se encontrar Vamos Palmeiras Saudades de você Palmeiras Tá fazendo muita falta Avante palestra Tá fazendo falta hein Palmeiras Que tudo seja gente logo Pra gente se encontrar novamente Que性完全ativo Que tudo seja gente Pra gente lá Eu sempre digo Mas você vai descobrir Tá fazendo falta Não puder Pelha Que tudo seja gente É a uma redha Ou seja gente A uma redha Leu Que é